Música Começou o Arley e eu aqui nessa entrevista, né? É isso aí Você estava me dizendo aí que você se considera verde Você pensa em se candidatar a alguma coisa? Eu quero seguir a carreira, eu estou fazendo o comercial do Greenpeace agora E eu quero seguir a carreira política e quem sabe no PV Mas você é filiado ao Greenpeace ou é a SOS Mata Atlântica? Eu sou os dois, SOS Mata Atlântica e filiado ao Greenpeace Bom, começou mais um, o Arley e eu, você está vindo aqui E hoje eu estou aqui com uma figura política muito importante para o nosso país Um prazer imenso ter aqui Fábio Feldman, ele que é advogado Ele que se candidatou a governador do estado de São Paulo agora nas últimas eleições Ambientalista, formado advogado, deu aula na USP também Eu fiz direito na USP e fiz administração de empresas Estou sabendo, está bem? Não, não caga com o formato Quando que surgiu o interesse, assim, porque ninguém nasce ambientalista, né? Mas como que surgiu o seu interesse por essa área? Olha, eu comecei a estudar na GV um livro que acho que marcou toda a minha geração Que chamava Limites do Crescimento Esse livro de início da década de 70, ele dizia mais ou menos o seguinte Que a continuar o padrão de consumo e de emissão de poluição, o planeta não resistiria Ele usou alguns modelos que estão muito superados Mas eu acho que ele foi o grande alerta na década de 70 para a questão ambiental A partir daí eu me enlouvi com muitas ONGs, muitas lutas aqui em São Paulo Você vai falar mais que eu senti O que é economia criativa? É preparar um jovem para fazer, ser desenhista de animação, fazer game, trabalhar com moda Para mim isso é economia criativa E a economia criativa vai ser cada dia mais importante Porque ela agrega mais valor do que as economias tradicionais Fábio, essa história do pitbull queimado com óleo Está causando indignação de toda a galera Mandaram até um e-mail falando que eles acham que tem que ter pena de morte Para quem faz isso com um animal, o que você acha? Olha, eu sou contra a pena de morte Mas a lei acha que isso é crime E tem que identificar quem fez e pôr na cadeia Nos Estados Unidos, vocês jogam um cigarro pela janela Multa de 500 dólares O que a gente tinha que fazer aqui? A mesma coisa Até porque a pessoa que faz isso, normalmente, ela não acha que ela está fazendo nada demais Aquela história do papelzinho de bala não vai fazer mal para ninguém, né? É, exatamente O que te deixa indignado que você fala assim? Banheiro Você vai no banheiro da casa do indivíduo, o banheiro é perfeito, limpo Você vai no banheiro da USP, de qualquer universidade O banheiro sujo e a pessoa não solta a descalha Por quê? Porque a pessoa acha que na casa dela ela tem uma obrigação E quando é público, não tem É verdade que todo mundo do PV tem que ser palmeirense? De jeito nenhum Eu sou santista Tenho filha palmeirense, que aliás está aqui Eu sou do turma do Santista Sei que vocês vão entrevistar o Neymar Eu sou fã do Neymar Ah, olha aí O mundo vai acabar em 2012? Não, de jeito nenhum 2012 é um ano importante Porque vai ter uma grande reunião no Brasil Que é a reunião talvez mais importante do início do século Que eu tenho um beagle que eu estou tentando cruzar meu beagle há anos Ok Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria te pedir um recado para o nosso iluso prefeito, Gilberto Kassab Que vai embora de helicóptero para casa Ou helicóptero para todo mundo Ou não dá O Kassab está indo para casa Já acabou os agentes dele Energia nuclear? A única usina nuclear segura é aquela que não foi construída Ou seja, não há usinas nucleares Inclusive o Brasil está pensando em fazer 20 usinas nucleares Bom, e não tem como a gente não falar do rodízio, né? Aliás, é de autoria sua É, minha mãe ficou muito conhecida Tinha um adesivo de A mãe do Fabio Feldman também faz rodízio E acho que o rodízio acaba sendo uma solução importante Quer dizer, nós temos que usar melhor o automóvel Em São Paulo Até porque a frota cresce assustadoramente Tem uma coisa importante para falar Que as pessoas acham que o rodízio é por causa do trânsito E não é É, a razão principal do rodízio Quando foi feito é a saúde pública Combustíveis de má qualidade Muito automóvel gera poluição Então, poluição mata Agora, uma das críticas que a gente mais ouve Assim, em relação ao rodízio Da pessoa comprar um segundo carro para utilizá-lo No dia que teria o carro no rodízio Olha, é difícil de lidar com isso Ou seja, nós chegamos num ponto que não dá mais Tem que repensar, tem que inovar Tem que ter uma outra cabeça para enfrentar esse tipo de situação Agora, Fábio, em relação à Marina Silva, por exemplo Você acha que o sucesso dela se deu porque tinha muita gente anti-Serra e anti-Dilma Ou porque ela merecia mesmo? Acho que a Marina tem carisma Tem uma história de vida que fala por si Mas também tem um voto de gente que quer alguma coisa diferente no país Que não queria as opções que são muito iguais do Serra e a Dilma Agora, você tem um filme favorito? Ah, eu tenho muitos filmes favoritos Eu gosto muito de cinema E eu me considero muito eclético Porque eu gosto de todos os tipos de música que existem Todos os tipos de cinema, também literatura A marca do século XXI é flexibilidade, é ecletismo É estar aberto para todo tipo de manifestação Então, falando nessa flexibilidade Tem um time muito bacana ali do Morumbi Que você pode torcer também Eu tenho uma filha São Paulina também Toda vez que a gente ganha, o que é muito comum Ela fica muito triste Eu digo para você Posso fechar? Eu conversei aqui com Os caras, gente finíssima Fábio Feldman, brigadão pela presença Eu que agradeço aí, estamos aí Vamos lá Já leu, galera, obrigado Até mais Aquela piada de ecologia é legal Aquela piada, igual Da moita O que eu conto? Durante muitos anos a piada, especialmente no congresso O ecologista foi com a moça para a moita E comeu a moita e não comeu a moça Então, já Essa aqui eu já estou saturado Mas é boa Eu não tinha ouvido Então, passa para frente Eu vou usar no meu show Porque é muito melhor que o meu show Eu vou usar o cara Vou usar no meu show Olha só Eu não vou usar o cara Eu vou usar o cara Tipo Uma Legenda Adriana Zanotto